Gente, olha só como amanheceu esse pão. Olha isso. Olha isso. Então a gente vai cilindrar. Vocês vão ver o que é cilindrar, para quem não conhece ainda, cilindro. Eu vou dividir a massa em quatro, tá? E vou fazer quatro pães. Olha só. Para fazer barulho, tá? Olha só. Olha só. Quando ele tá assim, enrugadinho, é porque falta um pouquinho de trigo. Vou passar no trigo, já volto, tá bom? Olha só. Eu coloquei, tem trigo na bacia, eu coloquei o pão lá dentro, deu uma amassadinha em cima do trigo. Pouca coisa. E com o car? E com o car? Quando começa a estourar, então já tá bom, ok? Deixa eu enrolar ele aqui. Agora ele vai crescer, quando eu terminar de cilindrar os quatro, vão crescer até dobrar de volume e então vamos colocar no forno, ok? Olha, tá? Eu gosto de usar essas forminhas, às vezes eu coloco três numa forma só, mas hoje eu vou fazer assim. Então eu não vou cilindrar os três para a gente não ficar com o vídeo muito longo. Vamos colocar, quando dobrar de volume, como eu disse, a gente leva para o forno e eu mostro depois, a hora que eles estiverem já no forno, ok? Falou meninas, tchau tchau! Olha gente, eu preaqueci o meu forno a 180 graus por 10 minutos, 10 a 15 minutos e coloquei os meus pães aqui, que vou assar por cerca de 35 a 40 minutos. Se você notar que ainda não tá, porque depende do forno, pode deixar até um pouquinho mais, ok? Vamos agora aguardar, então, eles ficarem prontos. Até mais! Esses pães, eles cresceram, eu cilindrei de manhã e já estou assando. Hoje eles cresceram em seis horas. Já ganhei alguns, uns bons 120 minutos aí. Ok, fechando o forno então. Olha só, não dá para ver bem porque está fechado o forno, eu não tenho lâmpada ali dentro. Mas com 10 minutos, eu aumentei a temperatura do forno para 250 graus e ele vai ficar assim quase até o final. Se tiver com a cor bonita, não precisa mexer na temperatura. Se começar meio que sapecar por cima, aí diminui um pouco, ok? Olha só, depois de 35 minutos no forno, os dois maiores eu deixei 40 para ficar bem tostadinho o fundo, porque eu não gosto de pão branco no fundo. Olha, prontinho. Agora é só deliciar esse pão. Vou passar uma manteiguinha aqui. Um cafezinho agora, quentinho, fortinho, acabei de passar. E é isso aí. Servidos. Deixa eu mostrar aqui a textura do meu pão, olha. Olha que fofura essa massa, tá? Então, eu espero que vocês aprendam direitinho para fazer esse pão bem gostoso, tá bom? Tchau para vocês. Tchau. 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 Tchau.